Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. 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 Ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante Pede ao Rei ressuscitado Que receba no Seu reino O Seu povo consagrado Ó Jesus do vosso povo Sede o júbilo pascal Dai aos novos pela graça A vitória triunfal Glória a vós Jesus invicto Sobre a morte triunfante Com o Pai e o Santo Espírito Sois luz nova e radiante As nações que criaste virão Adorar vosso nome Aleluia Inclinai ó Senhor vosso ouvido Escutai pois sou pobre e infeliz Protegei-me que sou vosso amigo E salvai vosso servo meu Deus Que espera e confia em vós Piedade de mim ó Senhor Porque clamo por vós todo dia Animai ó Senhor E alegrai vosso servo Pois a voz eu elevo a minha alma Ó Senhor Vós sois bom e clemente Sois perdão para quem vos invoca Escutai ó Senhor Minha prece O lamento da minha oração No meu dia de angústia Eu vos chamo Porque sei que é minha vez de escutar Não existe entre os deuses nenhum Que convosco se possa igualar Não existe outra obra no mundo Comparável as vossas Senhor As nações que criaste virão Adorar e louvar vosso nome Sois tão grande e fazeis maravilhas Vós somente sois Deus e Senhor Ensinai-me os vossos caminhos E na vossa verdade andarei Meu coração orientai para vós Que respeite sem o vosso nome Novos graças com toda a minha alma Sem cessar Sem cessar louvarei vosso nome Vosso amor para mim Clemente e fiel Sois amor, paciência Sois amor, paciência E perdão, paciência E perdão Tende pena e olhai para mim Confirmai com o vosso amor De vossa servo De vossa serva Glória e louvarei vosso amor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém As nações que criaste virão Adorar vosso nome Aleluia Aleluia Os nossos olhos Verão o Cristo Rei glorioso Aleluia Aleluia Vós que estáis longe Escutai o que eu fiz Vós que estáis perto Conhecei o meu poder Os pecadores em sião Se apavoraram E abateu-se sobre os ímpios O terror Quem ficará junto do fogo que devora Ou quem de vós suportará a eterna chama É aquele que caminha na justiça Diz a verdade e não engana o semelhante O que despreza o que despreza um benefício extorquido E recusa um presente que suborna O que fecha o seu ouvido a voz do crime E cerra os olhos para o mal não contemplar Esse homem morará sobre as alturas E seu refúgio há de ser a rocha firme O seu pão não haverá de lhe faltar E a água lhe será assegurada Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Os nossos olhos Verão o Cristo Rei glorioso Aleluia Todo homem Há de ver a salvação de nosso Deus Aleluia Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Deus Um canto novo Porque Ele fez prodígios Sua mão e o Seu braço Forte e santo Alcançaram-lhe a vitória O Senhor O Senhor fez conhecer a salvação E as nações Sua justiça Recordou o Seu amor Sempre fiel Pela casa de Israel Os confins do universo Contemplaram A salvação do nosso Deus Aclamai o Senhor Deus O terra inteira Alegrai-vos e exultai Cantai salmos ao Senhor Ao som da harpa E da citará suave Aclamai com os clarins E as trombetas Ao Senhor o nosso Rei Aplaudo o mar Aplaudo o mar com todo o ser Que nele vive O mundo inteiro E toda a gente As montanhas e os rios Batam palmas E exultem de alegria Na presença do Senhor Pois Ele vem Vem julgar a terra inteira Julgará o universo com justiça E as nações com equidade E as nações com equidade Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Todo homem há de ver a salvação De nosso Deus Aleluia Se morremos com Cristo Cremos que também Viveremos com Ele Sabemos que Cristo Ressuscitado dos mortos Não morre mais A morte já não tem poder Sobre Ele Pois aquele que morreu Morreu para o pecado Uma vez por todas Mas aquele que vive É para Deus que vive Assim Vós também considerai-vos mortos Para o pecado E vivos para Deus Em Jesus Cristo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia Aleluia Foi suspenso por nós Numa cruz Aleluia Aleluia Glória Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 Quem vê o Cristo E nele crê Este tem a vida eterna E eu o farei ressuscitar No último dia Aleluia Aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel O que a seu povo visitou e libertou E fez surgir E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E na mão de todos E na mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão O nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó Menino Pois irás andando Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Quem vê o Cristo e nele crê Este tem a vida eterna E eu o farei ressuscitar No último dia Aleluia Oremos a Jesus Cristo que se entregou à morte por nossos pecados E ressuscitou para nossa justificação e aclamemos Salvai-nos Senhor pela vossa vitória Vós que viveis e reinais gloriosamente na Assembleia dos Anjos e dos Santos Recebei a adoração que vos prestamos em espírito e em verdade Neste tempo santo da ressurreição Salvai-nos Senhor pela vossa vitória Cristo Jesus Salvai-nos e derramai a vossa misericórdia Sobre o povo que vive na esperança da ressurreição Conservai-nos hoje e sempre livres de todo o mal Salvai-nos Senhor pela vossa vitória Cristo Rei da glória Cristo Rei da glória em nossa vida Reuni todos os fiéis na alegria que não tem fim Quando vierdes no último dia Manifestar ao mundo a glória de vosso poder eterno Salvai-nos Senhor pela vossa vitória Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Permanecei ao Pai com vossa família e na vossa bondade Fazei que participem eternamente da ressurreição do vosso Filho A aqueles a quem destes a graça da fé Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Amém